Oi, meu povo! Tudo bem, hein? Não sei se vocês me acompanham no Instagram, mas cortei meu cabelo de novo. Não me aguento, gente. Ai, eu prefiro. Acho que fica mais bonito, fica mais fácil de cuidar, fica mais prático, fica mais fácil de definir. E aí, eu ainda não finalizei ele assim, mas curto. Então eu vim aqui pra gente finalizar juntas pela primeira vez, depois de cortar. E vou aproveitar e testar algumas coisas. Por exemplo, eu corto com a Rai, vocês já sabem disso. Vou deixar aqui o arrubinho dela aqui embaixo também. E lá, ela usou o creme da Witch Care, o Crespo, que eu já mostrei aqui várias vezes que eu amo. E também usou essa Juba Mousse, criador de cachos também da Witch Care. E aí, eu comprei pra experimentar, porque eu amei a definição. A definição, é, definição, mas a finalização que ela fez lá. Enfim, vamos ver o que vai rolar. Espero muito que você goste desses vídeos. Clica muito no gostei, compartilhe com uma amiga cacheada ou ondulada, que está precisando finalizar o cabelo, aprender umas novas técnicas. Se inscreva aqui abaixo no canal, se por acaso você não for inscrita. E é isso que eu ia te falar. E bora pro vídeo. Vamos deixar aí uma fotinho de como que ficou meu cabelo, depois que ela finalizou lá no salão. E aí, repare que ele tá bem definido, mas como eu falei, tá? Eu reparo que meu cabelo mais curto, ele define mais fácil mesmo. Tipo, muito mais fácil. Tem mais day-up, tem aí tudo mais. Mas, sempre que eu vou lá, até falei com ela, eles conseguem deixar meu cabelo ainda mais definido. Mas aí, assim, lá, o que eu percebo? Eles conseguem finalizar meu cabelo com mechinhas mais finas. Então, assim, uma finalização bem detalhada. O cabelo mais úmido também, mais molhadinho. E logo depois eles finalizam com um secador. E na hora do secador, ela coloca meu cabelo pra trás. Eu fico deitadinha, ela coloca meu cabelo pra trás. E vai secando, assim, com um secador e difusor. E ela falou que isso ajuda muito a cachear aqui na raiz, já que a minha raiz é mais lisa. Então, vamos testar, tá? Tudo isso hoje. Inclusive, eu quero muito testar uma finalização mais rápida que eu vi. Porque eu quero ver como que vai ficar no meu cabelo. E aí, eu mostro também pra vocês. Então, aqui agora, já lavei, né? Obviamente. E estou aqui me descendo só com água. E se você quiser saber mais sobre o meu corte, vale o destaque do Instagram que a Rai contou como que é o meu corte. Porque não tem um nome específico, entendeu? Então, ela explicou bem bonitinho como é o meu corte, se vocês quiserem. Mas também, se vocês quiserem cortar com ela, gente, com o fim de olhos fechados. Tanto pra mecha, quanto pra corte. E ela me falou que lá no salão, às terças e quartas, pra corte, eu acho que tratamento também, tem 10% de desconto. O que eu peguei hoje pra finalizar não foi da Weed Care. Acabei pegando aqui um outro que eu quero muito usar e usar esse combo junto. Que é o modelador anti-frizz da linha Cedabum, que é o novo. Eu não sei se já vai ter saído resenha quando eu liberar esse vídeo. Eu acho que não. Mas eu fiz uma resenha de todos os produtos da linha de Cedabum. Se já saiu, vou deixar aqui embaixo. Se não saiu, fica aí, já se inscreva. Que logo, logo essa semana deve sair, tá? Esse daqui diz que abaixa o volume e tira o frizz. Mas dá muita definição também. Ele é o mais grossinho que tem entre os três cremes de pentear. Ó, ele é bem grossinho. Eu só tenho que ver, gente, que sempre que eu corto meu cabelo, eu pego produtos demais. Que eu esqueço, né? Que tá mais curto. Então eu vou aplicando aqui atrás. Vocês viram que eu acabei dividindo um pouquinho mais meu cabelo. Mas só porque realmente eu queria testar essa finalização um pouco mais detalhada. Ó, e agora eu vou passar a escova só pra deixar mais alinhadinho o fio. Ó, agora eu vou tentando separar aqui as mechas. É porque separar essa parte de trás do cabelo e fazendo é uma coisa assim, malabarismo, né? Tá, agora eu vou pegar... Uh, olha isso. Essa parte aqui do lado. Vai ser até mais fácil pra mostrar. Me descer bem. E agora eu vou começar a ser... Nossa, esse aqui eu molhei. Ai, agora? Como é que eu coloco pra esse lado? Não vai mais o cabelo pro outro lado. Ó, peguei mais uma piranha. Aproveitei e peguei essa outra escova. Ai, acho que vai, ó. Tá vendo? Vai fazer as fitinhas. Pouco melhor. Hum. Gente, é incrível como eu sempre me enrolo nas primeiras finalizações, assim. Parece que eu nunca finalizei meu cabelo. Na verdade, eu acho que foi o jeito que eu reparti que tava dando essa dificuldade, sabe? Esqueci de falar. Essa escova aqui é da ProArt. Então agora vamos começar do topo. O topo eu sempre gosto de repartir assim. E aí eu começo aqui de trás e vou vindo pra frente, aos poucos. Mas assim, talvez seja uma finalização que eu não repita nunca mais. Talvez. Ah, né? Tá bom. Aqui atrás, meu, como é bem chato, é muito poroso, eu vou tentar em algumas partes fazer um dedo liso. Já que eu tô aqui numa fitagem... Uma fitagem não, uma finalização mais detalhada. Enfim, vou fazer isso. Porque a parte de trás do meu cabelo é mais difícil de definir do que a da frente, por exemplo. Aqui, eu acho que eu vou fazer por inteiro. Gente, meu braço tá doendo, eu creio. E? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.